A Câmara Municipal de Campo Grande entregou para Walter Pereira a medalha destaques da década de reconhecimento que leva o nome de Juvencio César da Fonseca. O objetivo dessa homenagem foi destacar a importância da trajetória política de Walter Pereira que passa pela luta contra a repressão militar e vai até a conquista de vários mandatos como vereador, deputado estadual e federal e ainda como senador da república. Em primeiro lugar é um reencontro com a Câmara de Vereadores porque foi nessa casa que iniciei a minha vida pública em 1972, portanto como vereador naquela época em condições muito precárias porque vivíamos num regime autoritário, um regime que restringia muito a liberdade de ação política tanto das casas legislativas como de todos os órgãos que faziam política especialmente os partidos políticos, certo? Então esse reencontro é claro que tem uma relevância muito grande para quem começou aqui a sua carreira política. O presidente da Câmara Municipal fez a proposta do reconhecimento da atuação de Walter Pereira para ressaltar o seu papel na construção da história de Mato Grosso do Sul. Prestou relevante serviço aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, uma pessoa de conduta ilibada e que a Câmara nesse momento faz reconhecimento para ele com merecimento. Então é uma pessoa que tem o histórico dele na política e na boa política. Então toda a Câmara, os funcionários, os vereadores faz essa homenagem a essa pessoa com grande merecimento de serviços já prestados e ainda está prestando para a nossa sociedade.